Futebol da Globo Soteudo Toca no Fábio Foi pra cima da marcação, bom cruzamento Outra bola lançada Aí vai na segurança Não inventa a moda Se manda pelo lado direito Olha pra área Matou pro gol o perigo Bruno Filipe Domina o pavão Diego Costa Reinaldo Foi boa bola, hein? Só o tiro de meta Opa Cruzamento feito A bola lançada O corte foi feito Dentro da grande área Franco Vilhaçante Franco Candeman Candeman